E cá estou eu, em mais um vídeo de Dia dos Namorados, pra nos lembrar que ser solteiro não é tão ruim assim, então... Mas antes de ir pro episódio de hoje, olá pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot, e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser uma teoria da conspiração, pode ser um caso curioso ou misterioso, um acontecimento histórico, enfim, coisas assim. Então, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva aí no canal e ative as notificações pra não perder nenhum episódio extra, tipo o episódio de hoje. Eu tô fazendo isso aqui porque eu tô tentando virar a cadeira. Enfim, como sempre, antes, como sempre não, né? Eu já quero avisar, né, que os episódios, né, são multiplataformas, são lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. E então, por favor, também se inscreva aí se você estiver ouvindo esse episódio. E agora sim, como sempre, os demais recados eu deixo pra dar no final do episódio. Mas o like eu já tô pedindo pra você deixar agora. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Então, em 1990, a Hazel Stewart morava em uma cidadezinha chamada Colorene, 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 na Irlanda do Norte, junto com o marido dela, que se chamava Trevor Buchanan. Ela tinha acabado de começar a trabalhar na escola dominical e o Trevor era policial lá nessa cidade. E juntos, eles tinham dois filhos. Como a Hazel começou a trabalhar na igreja, eles começaram a frequentar muito a igreja local e se aproximar, né, das pessoas que também frequentavam essa igreja lá. Enfim, e foi aí, né, que eles conheceram o dentista Colin Howell e a sua esposa Lashley Clark. E juntos, eles tinham sete filhos. Tipo, gente, um filho já me deixa doido, imagina sete. Enfim, eles eram uma família muito devota, eles estavam sempre na igreja também. A cidade toda conhecia os Howell e eles eram muito respeitados lá. Mas foi só uma questão de tempo até o Colin e a Hazel se aproximarem, né? As famílias pareciam felizes por fora, como sempre. Mas o Colin parecia querer algo mais. E a Hazel, de fato, queria mais da vida. Ela era uma pessoa muito ambiciosa e isso era o total oposto do que o Trevor queria, o marido dela. Porque ele gostava da vida que eles já tinham, né? E ele já estava feliz com o que ele tinha conquistado na vida dele, com onde ele já tinha chegado no trabalho dele, na família, enfim. Então, ele já estava suave, mas a Hazel queria mais. Então, como eu falei, né? O Colin e a Hazel se aproximaram e começaram a ter um caso. No começo, a Hazel, né? Ela tinha muitas dúvidas sobre isso e ela sentia muita culpa, né? Com esse caso. Mas depois, ela se acomodou nessa situação, principalmente depois que o Colin ficava falando pra ela que isso era um plano de Deus, um presente de Deus, que se Deus não quisesse que eles ficassem juntos, é, eles não ficariam juntos, enfim, essas coisas. No começo, eles se encontravam no meio da noite, de forma bem escondida, mas depois eles começaram a não ligar muito mais pra isso e pro que as pessoas falavam, né? Enfim, quem iria ver isso? Chegando ao ponto de a Hazel ia visitar o Colin no consultório dele e até transarem lá dentro, tipo, com a recepcionista na recepção do consultório. Enfim, depois de um tempo, né? Nessa, a Hazel acabou engravidando do Colin e eles decidiram tirar a criança. Então, o Colin levou a Hazel até uma clínica na Inglaterra, onde ele já tinha levado a esposa dele três vezes. Tipo, eu sou a favor da mulher, tem o direito de escolha, tá? Mas, eles não eram da igreja? A igreja não é contra o aborto? Enfim. Eles tiveram que voar até a Inglaterra porque na Irlanda abortar era ilegal, né? Na época, então, hoje eu não sei como é que é, mas na época era ilegal. Bom, com eles sendo tão descuidados, não demorou muito até que alguém contasse pro pastor que eles estavam tendo um caso, né? Então, o pastor chamou os dois separadamente e avisou que, se eles não terminassem esse caso, os dois seriam banidos da congregação e a Hazel também perderia o emprego lá na escola dominical, né? Que ela trabalhava lá na igreja. Óbvio, né? Que eles falaram que iriam terminar, mas eles estavam mentindo. O pastor descobriu, né? Que eles não tinham terminado e contou pra esposa do Colin, a Leslie. Então, a Hazel também contou pro marido dela, pro Trevor, porque agora, que a Leslie sabia, era só uma questão de tempo até o Trevor descobrir, né? Os meses passaram e os respectivos parceiros não queriam terminar seus casamentos. Então, os casais, separadamente, fizeram terapia de casal e tal, essas coisas. Mas o Colin e a Hazel continuaram se encontrando. Então, o Colin começou a falar com a Hazel sobre se livrar da sua esposa e do marido dela. No começo, a Hazel não levou esses comentários a sério, mas cada vez mais ele ficava falando em terminar com o sofrimento dos seus cônjuges e como um divórcio seria traumático para as crianças. Porque divórcio seria traumático, mas matar a mãe deles não seria, né? 18 de maio de 1991, quando eles se encontraram de novo, o Colin entregou uns comprimidos pra dormir pra Hazel e mandou que ela colocasse esses comprimidos na comida do Trevor. E ele falou que quando o Trevor estivesse desacordado, né? Ele iria lá na casa deles e daria um fim no Trevor. E a Hazel concordou. Só que naquela noite, o Colin não daria um fim só no Trevor. Ele também daria um fim na Leslie. E o pior, esse era o dia do aniversário de um dos filhos dele, né? Olha que filho da... Naquela época, a Leslie estava dormindo no sofá da sala por causa do caso que o Colin estava tendo com a Hazel, porque ela já sabia, enfim, aquilo tudo. Então, ela estava dormindo na sala. Ela dormia com o cobertor cobrindo a cabeça dela. Então, o que o Colin fez? Ele conectou uma mangueira do escapamento do carro dele e a outra ponta ele colocou debaixo do cobertor, perto da cara da Leslie, né? Então, depois que ela, tipo, morreu, né? Devido ao monóxido de carbono, né? Que ela estava respirando. O Colin colocou o corpo dela na mala do carro dele junto com os porta-retratos com fotos da família, né? Dos filhos e deles. E com o Walkman, com uma música, né? Com a fita, com a música favorita dela. E depois ele dirigiu até a casa da Hazel. Nesse ponto, o Trevor já tinha tomado os comprimidos, né? Já tinha comido os comprimidos que a Hazel tinha misturado na comida dele. Então, ele já estava dormindo. E o Colin fez a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer com a Leslie. O Trevor chegou a acordar nesse ponto, mas ele estava muito tonto e fraco por causa dos comprimidos e por causa da fumaça lá tóxica, né? Que ele estava respirando. Então, foi fácil para o Colin segurar a mangueira na boca do Trevor até que ele morresse, né? Por monóxido de carbono também. Então, ele colocou o corpo do Trevor dentro da mala do carro também, junto com o corpo da Leslie. E dirigiu até Castle Rock, que era uma área bem deserta lá. Ele colocou o corpo do Trevor no banco do motorista para parecer que ele estava dirigindo o carro, né? Que ele tinha dirigido o carro. Depois, ele foi até a mala do carro, arrumou as fotos da família perto do corpo da Leslie e colocou os fones do Walkman na orelha da Leslie e apertou o play, como se ela estivesse escutando a música favorita dela na hora de morrer. Então, ele usou a mangueira para conectar o escapamento do carro até o interior do carro, né? Então, o que aconteceu? ficou parecendo que o Trevor e a Leslie tinham feito um pacto suicida. No dia 19 pela manhã, o Colin ligou para a polícia para avisar que a Leslie tinha desaparecido e que ele achava que ela poderia estar com o Trevor. Algumas horas depois, né? A polícia encontrou o carro e, de fato, a morte deles foi declarada como suicídio. Apesar de muitas pessoas, incluindo alguns policiais, duvidarem muito disso, porque era muito maravilhoso, né? Que os cônjuges tinham resolvido acabar com a própria vida e os dois podiam ficar juntos, né? Depois disso, o Colin e a Hazel foram banidos da igreja porque as pessoas culpavam eles, o caso deles, pelo suicídio dos seus companheiros. Eles não podiam assumir o relacionamento publicamente agora, né? Porque, tipo, seria muito suspeito. Então, eles continuaram se encontrando escondido. A consciência da Hazel estava cada vez mais pesada chegando ao ponto de que ela não suportava nem que o Colin encostasse nela. Então, o que ela fez? Ela deu autorização para o Colin drogar ela, né? Com as drogas que ele usava lá na clínica que ele tinha de dentista, né? É só para que eles pudessem transar nesse estado. Bom, o tempo foi passando e eles foram se encontrando cada vez menos até o ponto que eles, basicamente, terminaram o que eles nunca começaram, né? Porque eles nunca assumiram que eles tinham um relacionamento. Mas, enfim, eles terminaram. O Colin recebeu uma quantia de 400 mil libras do seguro de vida da Lesley, mas ele perdeu 350 mil em um esquema no qual ele achou que ele iria ganhar, tipo, 20 milhões. Bem feito. Depois que eles pararam de se ver, a Hazel conheceu um outro cara e o Colin conheceu uma outra mulher e eles se casaram. Sim. Eles mataram os seus companheiros para ficarem juntos. não ficaram juntos e casaram com outras pessoas. Em 1998, por algum motivo, o Colin decidiu contar o que ele tinha feito para a nova esposa dele. Eles tinham acabado de ter um filho, né? E ela estava apaixonada por ele, então, tipo, ela não contou para a polícia. Em 2007, o filho dele, o filho do Colin, o Matthew, morreu aos 22 anos depois de cair acidentalmente de um prédio. O Colin começou a pensar que isso, né, que o dinheiro que ele tinha perdido, a morte do filho dele, enfim, que isso era um castigo de Deus pelos pecados que ele tinha cometido. Então, ele foi até a polícia e confessou. Ele confessou os assassinatos e até confessou que ele abusava sexualmente das pacientes dele enquanto elas estavam desacordadas para procedimentos na clínica dele. ele entregou a Hazel também, que, claro, que ele negou, né, a participação dela nos assassinatos e falou que ela só não impediu o Colin porque ela tinha medo dele, mas ninguém acreditou nisso e falaram que ela teve inúmeras oportunidades de impedir que o Colin matasse o Trevor e a Leslie, então, tipo, ela poderia ter contado para o Trevor ou para a Leslie, né, o que o Colin estava planejando, ela poderia ter ido até a polícia, enfim, ela poderia ter impedido isso várias vezes antes de acontecer, né, óbvio, né, porque ela só impediu no acontecer, mas enfim, você entendeu. A Hazel foi considerada culpada de assassinato e condenada à prisão perpétua com um mínimo de 18 anos, o Colin foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua também com um mínimo de 21 anos e ele recebeu mais 5 anos e meio adicional por causa do assédio sexual cometido contra 9 pacientes. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, me conta aí se você já conhecia esse caso. Eu acho assustador pensar que eles teriam saído ilesos disso se não fosse pelo simples fato de que o Colin começou a acreditar que Deus estava punindo ele. Então, tipo, a gente nunca saberia que não tinha sido suicídio se ele não confessasse. Tipo, ele realmente se livrou de assassinato. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para a Maite Dantas que está sempre comentando os vídeos aqui. Então, um beijão para vocês. E quero contar que eu abri um canal secundário porque, né, eu comecei a sentir falta da parte terapêutica do YouTube. Quando eu comecei, eu falava de um monte de coisa diferente e não tinha data para sair vídeo. Enfim, né, então eu criei um segundo canal que é o Fala Margot Light. então eu quero pedir, por favor, para você se inscrever lá também porque eu preciso chegar em 100 inscritos lá para habilitar o negócio do patrão do YouTube que eu preciso fazer lá. Mas eu preciso de 100 inscritos, eu ainda não cheguei lá. E já tem um vídeo meu lá, né, tentando dançar uma música do BTS e, tipo, passei muita vergonha. Enfim, eu também quero lembrar que o canal, ele está aberto para membros, então quem quiser e puder apoiar o canal com o din-din, né, porque a gente nunca é monetizado, o link está na descrição e também tem um botãozinho de seja membro do lado do botãozinho de inscreva-se, então se inscreva, por favor, principalmente. O que mais que eu ia falar? Então eu acho que é isso, né? Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio ou no outro canal, que essa semana eu ainda quero gravar vídeo para lá porque eu quero falar de Animal Crossing porque eu adoro Animal Crossing, então eu quero gravar vídeo para Animal Crossing, quer dizer, de Animal Crossing, vocês entenderam? Então é isso, beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. your basically at and of . . .